Quem que tá falando aí, manhã? É o Black. E aí, menorzinho, suave? Tô na paz e tudo. Tem que idade tu, menor? Eu tenho que 14. 14? Como é que tem maturidade de estar aqui na cidade com 14 anos, menor? Raridade, conhece? Ah, o Raridade que não é... É nem daqui que te botou aqui, esse desgraçado? Faz tempo já, cara. Ah, tu é da Bênis? Tu não lembra mais ou menos, não? Você é do Rollas, menor? Você é bom? Ah, ele é do Pênis. Da hora, mano. Da hora até. Tá comigo lá na oficina, né? Eu acho maneiro, mano. Acolhi ele, tava na rua. Tua inspiração é o Raridade, menor? Ah, eu gosto muito do Rar, né? Do Didi aí, Didi é bom pra caralho. Didi é bom, é, né? De carro, né? O Gago não sabe pra onde mais ou menos foi, não? Minha moto foi por aqui, mano. Devem ter roubado, vamos numa garagem pra rastrear, mané. Esse carrinho é Braddock, tá? Tchau. 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 Tchau.